Fala galera do Cara Análises, tudo bem com vocês? Olha o que a gente veio conhecer hoje, a nova Nissan Frontier 2022. Esse aqui é um modelo Pro 4X e eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho desse veículo, as minhas primeiras impressões e logo trago para vocês num outro dia um vídeo de avaliação. Se vocês quiserem, então deixem nos comentários se vocês querem a avaliação desse veículo aqui. Eu também vou mostrar uma outra versão que acabou de chegar para vocês verem também e uma outra opção de cor também. Se você gostar do meu vídeo, não esquece de deixar o seu like, pois ajuda demais, estimula a gente a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Não esquece também de se inscrever no nosso canal, ativar o sino das notificações e bora para mais esse vídeo. Roda a vinheta! Aí galera, essa aqui é a nova Nissan Frontier, esse é o modelo Pro 4X. Olha que imponente que fica nessa cor, particularmente curti bastante do desenho desse carro e nessa coloração aqui ficou imbatível. Tem uma lá dentro que é branca, mas depois eu mostro para vocês, nessa cor que ficou mais legal. Se eu for trazer a avaliação para vocês, eu vou trazer da branca, que lá vocês conseguem ver as diferenças do veículo também. Olha, novo conjunto óptico aqui, que bacana que ficou. Projetores para alto e baixo, então as de baixo aqui são projetores em LED, projetores na parte inferior e projetores na parte superior para o farol alto. Muito legal. Luz de condução de urna em LED também. Eu vou acender para vocês verem. Olha lá, Frontier. Sistema de câmeras 360, inclusive tem uma câmera aqui embaixo. Radar para frenagem de emergência. Apesar do veículo não contar com ACC, uma pena, mas conta aí com bastante segurança também, diversos sistemas de segurança. Aqui na parte inferior vocês podem perceber também que ele vem com pneus ATR nessa versão Pro 4X. Diferente da versão plástico que está ali atrás, depois eu mostro para vocês também, que ele vem com rodas aro 18 e não vem com pneus ATR. Aqui são rodas aro 17. As maçanetas aqui nesse veículo são na cor preta, no branco que está lá dentro também, ele é na cor preta. E aqui ó, Pro 4X, caçamba dela aqui, mais de mil quilos de carga. Lanternas em LED, porém pisca incandescente. Traseira aqui também. Olha, bem bacana, viu? Essa cor ficou show. Retrovisor aqui conta com seta integrada, conta com câmera do 360 aqui também. Temos teto solar também, teto solar. Muito legal, o caminhonete com teto solar é difícil, hein? Essa aqui é a chave da Frontier, chave presencial. E aqui o interior da Frontier com bancos elétricos. A gente fez test drive também, já andei com esse carro. Eu não gravei, mas fiz o test drive aqui, depois eu trago também a gravação se vocês quiserem. E vamos entrar aqui, mostrar as primeiras impressões aqui na parte interna desse veículo aqui. A chave, como é presencial, é só apertar aqui. Vamos dar partida. Aparece aqui Frontier, Nissan, faz o carregamento dos instrumentos. Aqui a gente tem os assistentes de segurança dele, assistente de ponto cego também. Deixa eu fechar a porta. Fivelamento de cinto dos passageiros do banco traseiro. Informações de computador de bordo. Aí aqui nos assistentes, ó, radar lá na frente, assistente de faixa, assistente de ponto cego. Temos opções aqui de calibração de pneu também, sensor de pressão de pneu. Tem bastante coisa, indicadores de manutenção. Central multimídia. Vamos engatar a ré aqui, que eu quero ver o sistema de câmera 360 em funcionamento. As guias aqui, elas se movem, são dinâmicas. Então mostra onde o carro vai entrar, ó. E aqui a gente tem tudo que está ao redor. Então mostra câmeras atrás, nas laterais e na frente. Bem legal. Tirando esse barulho do sensor de estacionamento que acaba irritando. Inclusive ele mostra aqui também no painel quando a gente engata lá. O sensor de estacionamento. Aí aqui a gente tem os comandos da tração dele. Tem botões de blocante, assistente de descida, blocante de diferencial. Tem aqui sensores de estacionamento para acionar e desacionar. Tem modos de condução. Ele tem aqui os modos de condução dele. Deixa eu voltar no back. O off-road, o standard, que seria um modo normal. O sport. E esse tow, tal, não sei. Traduzindo isso aqui. Mas esse aqui é para quando você está com bastante carga. E às vezes está em um terreno que não é tão bom. É bom utilizar esse modo aqui. Sensor de ponto cego ali no retrovisor. Bem completo, viu? Retrovisor eletrocrômico. Iluminação por LED também. Mas deu para perceber que aqui a iluminação já é halógena. Teto solar aqui com possibilidade de escamotear. E possibilidade também de você abrir ele totalmente. Os bancos, ó, com a escrita PRO 4X. Bancos com desenhos bem bonitos também. Costuras em branco. Gostei bastante. O interior desse carro ficou bem legal, viu? O painel também com essa tela maior ficou bacana. Temos iluminação do lado do motorista. E também o OneTouch somente para motorista. Particularmente não curti isso aqui. Poderia ter para todos. É uma das mancadas que eu achei nesse carro. Ar de duas zonas também. 18 graus. Vai até 32. Já dei uma mexida ali na que estava lá dentro. Eu vou mostrar para vocês também. Vou mostrar o volante aqui também. Olha que legal esse volante. O desenho do volante também. O volante com uma pegada mais esportiva também. A escrita Nissan. Aqui que está em laranja. Mas parece um vermelho. Sou meio daltônico, né? Que cor que é isso aqui para vocês? Laranja ou vermelho? Deixa nos comentários aí. Para mim isso aqui é laranja. Mas beleza. Deixa eu desligar. Vou dar uma pulada ali atrás. E está bem apertada aqui a vaga. É importante dizer também que o banco elétrico aqui é só para o motorista, tá? Passageiro não tem banco elétrico. Aqui na traseira tem até que um bom espaço também para uma caminhonete. E ele ganhou a tomada de recarga USB aqui na traseira. Uma USB convencional. Tapete são em borracha com a escrita Frontier. Tem também ar-condicionado aqui, saída. Aqui a gente tem uma coisa que é bem difícil ver nos carros e caminhonetes mais ainda. Que é o descansa-braço. Descansa-braço com porta-copos. Aqui a gente tem acesso a triângulo, macaco também. No vídeo de avaliação eu mostro isso aqui com mais detalhes para vocês. Então deixem nos comentários se vocês querem esse vídeo. Maçanetas em cromado. Olha lá. Iluminação por LED aqui na traseira também. Alças para todos os ocupantes exceto o motorista. O motorista não conta com alça aqui. Vou mostrar aqui atrás. Uma outra novidade que não é tão boa assim. Pelo menos para quem vai ser proprietário. Com meio ambiente boa, mas para quem é proprietário não. O Arla 32. Então tem um reservatório a mais aqui. E aqui você abastece com água e ureia. Um líquido já preparado. Na Alemanha, eu lembro que em 2017 quando eu fui para lá, os veículos a diesel já utilizavam isso aqui. Mas aqui no Brasil isso é novidade. Vai começar a vir nos veículos a diesel isso. Deixa eu acender o farol aqui para vocês verem. Legal que é. Então aqui, liguei ela lá. Sistema de luz de condução de running LED. Bem bonito esse sistema também. Ficou mais imponente ainda nessa cor preta, hein? E aí, curtiram? Vamos acender o farol e também o farol alto para vocês verem a diferença. Reparem, o farol baixo só acende os projetores da parte inferior. Olha que legal que fica. Vamos ligar o farol alto agora. Aí agora sim, ó. O farol alto aceso. Então ele mantém os projetores do baixo aceso. E acionou o de cima também. E o farol de neblina com LED também. Olha que legal assim, hein? Ó, imponente, hein? Porém o pisca dele continua sendo incandescente. Aqui o pisca dele. Incandescente. Vamos ver aqui atrás. Iluminação traseira aqui. Legal, hein? Mas em incandescente o pisca também, hein? Pro 4X. Bom, a gente vai mostrar essa aqui. Vamos ali mostrar na cor branca, só por fora para vocês verem como que é. Deixa eu desligar aqui. Vamos mostrar a branca e a Platinum também. Tem uma Platinum ali, que acabou de chegar. Ó, inclusive a Platinum não tirou nem os plásticos dela ainda. Olha lá. Já dá para ver que tem uma roda diferente. Roda maior também. Aqui, do outro lado, a gente removeu os plásticos ali para vocês verem. Mas ele tem uma cor diferente, ó. Não é preto igual na outra. Já é um escovadinho. Tem aqui também os detalhes na caçamba, divisória. Diferente. Ah, eu também não mostrei lá, mas ele tem um 12 volts na caçamba também, ó. Tomada 12 volts. Na outra também tem. Parte traseira aqui. Os acabamentos aqui internos mudam também a coloração deles. Por conta da versão. Teto solar. A maçaneta também que é cromada nessa versão. Se vocês quiserem, vai ter avaliação também. É importante dizer que as duas custam o mesmo valor. Essa Platinum aqui e aquela preta. Que eu esqueci o farol ligado. Vou ter que apagar lá. Aqui também tem a escrita biturbo. Detalhes em cromada no para-choque. Já é um pouco diferente, ó. Mas no vídeo de avaliação vocês vão conseguir ver melhor isso aqui. Agora só faltou a gente mostrar a branca. Vamos entrar lá que eu vou mostrar a branca para vocês. Mas isso primeiro é apagar o farol. Aí, ó. Aqui na branca vocês já conseguem reparar esses detalhes em preto. Que já são mais aparentes, ó. Como na outra é tudo preto, você não percebe a diferença. Então aqui a maçaneta preta. As rodas em preto, assim como lá na outra também. Isso aqui é o mesmo modelo daquela que está lá fora na cor preta. Porém, na cor branca. E aí, que cor que vocês acharam mais legal? Particularmente eu gostei mais da preta. E vocês? Deixem nos comentários aí também. Bom, pessoal. E com isso a gente vai finalizando o vídeo de hoje. Fazer um enorme agradecimento ao pessoal da Proeste Nissan de Marília. Que permitiu que a gente mostrasse esses veículos que chegaram aqui para vocês. Deixem nos comentários aí também se vocês querem avaliação desse veículo. E também outros veículos. Outros conteúdos que vocês querem que eu traga aqui para vocês também. Se vocês estão procurando a fronteira de vocês, procurem eles aí. O pessoal fera demais. Telefone de contato na descrição também. Muito obrigado aí por terem assistido a mais esse vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho. Um forte abraço e até o próximo vídeo.